Deixe esse cabelo solto Que eu faço questão de olhar Deixe essa alma acessa Não deixe jamais se apagar Mantenha os olhos abertos É por eles que eu quero entrar no seu corpo Nesse desejo por perto Faremos dele o nosso povo Seguro Que sabe nunca saber o futuro Que sabe esse amor seja puro Essa nossa umidade salvará Nossos campos de envelhecimento Mesmo com o peso da idade E a brutalidade do tempo Seremos jovens por dentro Mesmo com nossas peladas unidas Seremos jovens por dentro Negras pelucas Negras pelucas Negras pelucas Mantenha os olhos abertos É por eles que eu quero entrar no seu corpo Nesse desejo por perto Faremos dele o nosso povo Seguro Que sabe num casamento Que sabe no casamento Que sabe num casamento Futuro Que sabe esse amor seja puro E essa nossa humidade salvará Nossos cargos do envelhecimento Mesmo com o avanço da idade E a brutalidade do céu Seremos homens por dentro Mesmo com nossas pelotas rugas Seremos homens por dentro Brancos velhos Negras perugas Negras perugas Negras perugas Negras 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 Eu quero dizer Que esse aqui Maravilhoso Estonteante E um arraso Num Pedaço É Tony Garrido Aplausos